Fala galerinha, mais dicas de matemática, professor Eduardo Sampaio falando pra você do quinto ano, Dicas Saeb. O objetivo dessa dica, resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas, como quilômetro, metro, centímetro. Vamos ver como é que o Saeb aborda isso? Olha só que questão legal. Professor, sempre tem uma região em branco. É porque tem questões que a gente não consegue conversar apenas. O professor Eduardo vai ter que escrever. Aí só vai aparecer aqui a mão mágica resolvendo a questão. Mas essa aqui a gente pode bater papo. Observe a ilustração abaixo e atente para o tamanho das chaves. São três chaves e tem aqui uma reguinha pra nos dar a noção de dimensão. Olha o comando da questão. Qual a diferença em centímetros da maior chave para a chave menor? Opa! Temos três chaves. Essa aqui de baixo é a maior chave. Se nós compararmos com a régua, são quantas unidades? Oito unidades. E a menor chave? A menor chave é que está no meio, que tem duas unidades. Maior chave, oito centímetros, porque as respostas estão todas em centímetros. E a menor chave, dois centímetros. Qual a diferença em centímetros da chave maior para a chave menor? De oito para dois, uma diferença de? Isso aí, uma diferença de seis unidades. Gabarito, letra C. Aqui, gente, super tranquilo. Aqui, você vai ver que você é capaz de fazer. Porque aqui, zero dúvida. Não esqueça, hein? Siga o nosso Instagram, curta o nosso Facebook. Você já está aqui, ó. Mas se inscreva. Se inscreva no YouTube. E sempre que você tiver a sua dúvida, não pense que eu estou distante, não. Eu estou pertinho de você. Tira uma foto, manda para a gente. Porque aqui, você que pede. Aqui é zero dúvida. Tira uma foto, manda para a gente.